E começou, vamos lá, estou a saltar para a direita, tudo para a direita, estou nas coordenadas, tudo para a direita, vou para a esquerda e disparar, vai com um H, vejo a minha saúde, 400 tiros, opa, banana, banana, AAAAAAAH! Outra vez! Tenho uma na mão... E tenho... Não sei quantas... Ih, estou quase a morrer! Ih, vou morrer! Tô morto! Vou rir! Deixei as minhas bananas todas! Entra! Entra! Esparra-desparra-se! Sim, na brincadeira vai sempre disparando! Tudo para a esquerda? Despositei mais oito bananas! Despositei com sucesso mais oito bananas! Uma... Uis! Solta! Aquilo era o unicórnio, mas volta a passar um unicórnio que quando passa por nós mata toda a gente. Zero! Zero! Seu preferido depositei 5 bananas! Mais 5 bananas depositadas! Mais 5 bananas depositadas! 10 bananas! 17 spread! 0,000,000! 20 milion bananas! Zero! Opa! Ainda não se botou nenhuma! Hehehe! Opa! Aqui uma! Mais uma! Vamos pô-las pelo cinto de mão! Ai! Toma! Toma! Duas! 3,4,5 Pão entra pego umas bananas pessoal o final, volto a repetir com barra de espalhos, disparo se é capaz de tirar o seu tapado em campo de plano que é muito forte mais uma banana mas é que tem 60 minutos não vai cair essa banana já mais 8 bananas um outro o o o o o o o o TEMPO, LEITRO ATÉ? 5 segundos Eu estou aqui Desculpa o seu tempo Faltar pra caverna cova Mais uma banana Mais uma banana Ih, que namerou Mais uma Mais uma Mais uma banana Mais uma banana aqui Mais uma banana Mais uma do tempo Só não chegou ao tempo 24 segundos Eu não chego Eu não chego Eu não chego Ufa Eu não chego Bananas Bananas F*** Boa Boa E acabou E ganhado E ganhou Ganhamos Ganhamos Esta música é de vitória pessoal Morri Mas ganhei Ihhh 43,5 ganhamos 5 43 a 5 Que coça Que lhes demos Corta Corta Pessoal Muito divertido o jogo Basicamente é isto Vocês podem ver aqui os vossos resultados Não bati o meu recorde mas olha Estatísticas Vitórias 3 Derrotas 1 E foi aquela que eu tive Sei lá como não percebi muito bem acho que veio um bobo Pontuação máxima 43 É lá afinal esta foi o meu recorde Última pontuação 43 Exportar Os teus resultados Para um TXT E voltar para o Menu principal E corta Corta Aqui corta Pessoal Eu gosto tanto daquela música Mas mesmo que gosto muito daquela música pessoal Não posso realmente estar ali a ouvi-la Mas que ela é muito gostosa Podem crer que ela é Pessoal Espero que tenham gostado Do tutorial Um jogo muito interessante Para vocês passarem aí um bom tempo Realmente eu gosto Gostei bastante aqui da experiência Do Bananá Realmente com a banda sonora O jogo tem uma Uma vivacidade Muito muito maior É muito mais interessante E principalmente aquela música que dá início ao jogo É fantástica Portanto vocês joguem aí com a música Que faz toda a diferença mesmo Espero que tenham gostado do tutorial Fiquem bem Um forte abraço E bora jogar Doce mais doce que nos saboreou Dos silícios suspiramos à doa Tchau 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 Tchau